E Três Lagoas apresentou redução no índice de criminalidade neste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. Eu conversei com o comandante do 2º Batalhão, que falou sobre o trabalho da Polícia Militar. E agora eu converso com o comandante da Polícia Militar de Três Lagoas, Tenente Coronel Gil Alexandre, que vai falar pra gente sobre o trabalho da Polícia Militar de Três Lagoas, fazendo uma avaliação. Comandante, qual é a avaliação do senhor dos trabalhos realizados neste ano? A gente trabalha bastante com estatística, nós temos o nosso setor centralizado ali pra fazer esses cálculos. Trabalhamos muito com o sistema SIGO, é dali que nós pegamos, puxamos todas essas informações. E nós verificamos aqui algumas reduções de crimes. Em drogas, no ano de 2019, nós tivemos 711 quilos de drogas. Esse ano, até o dia 7 de dezembro, nós conseguimos fazer a apreensão de 4 toneladas e meia de drogas. Armas, foi 33 no ano passado, nós conseguimos fazer a apreensão de 79. Prisão em flagrante, 505, conta 734. E veículos recuperados, 127 no ano passado, 187 descendo. Então, nós não trouxemos todos os tipos penais aqui, mas alguns que chamam um pouquinho mais de atenção. E a gente conseguiu ter um posicionamento da Polícia Militar bem mais atuante. Roubos, por exemplo, que eram bastante registrados também. Como que está a situação dos roubos em Três Lagos? Homicídio doloso, que é um crime que também chama muita atenção. Tivemos 11 no ano passado e apenas 7 esse ano. Roubo, que é o que a senhora citou, 233 roubos no ano de 2019 e esse 151. E tráfico de drogas, 149 pessoas e contra 222. Então, nós atuamos bem mais. Como eu disse, a Polícia Militar esteve mais presente. Com essa ostensividade, realmente a gente consegue mitigar o crime. Por exemplo, com relação ao tráfico, que houve um aumento, isso significa que a polícia está nas ruas, enfim, está tirando de circulação esses traficantes. Sim, é uma inversão ali do valor. Ali, então, na questão do tráfico de drogas, nós atuamos bem mais. E como que as pessoas devem proceder? Quem quiser colaborar com a polícia é importante? A denúncia? Sim, nós temos aí o telefone gratuito do 190, que é para chamadas das ocorrências. Também, as mulheres podem utilizar o 190 para tentar falar com o PROMUS, que é o programa da mulher segura. Nós temos o 181 também, que é gerido pela Polícia Militar, que é a questão das drogas. Então, temos aí alguns números que são gratuitos, que a população pode estar nos repassando. E é muito importante essa informação. Para o próximo ano, você já tem um planejamento? Tem alguma novidade que a Polícia Militar pretende desenvolver em 3 de agosto? Sim, agora, no final do ano, nós conseguimos esse reforço policial, nós conseguimos lançar o Getan. Então, o que vai ocorrer? Nós vamos aí fazer essa gestão junto ao Comando-Geral, tentar o efetivo, como foi dito aqui, vamos buscar mais viaturas, buscar mais motocicletas. Essa é a gestão que realmente todo comandante, né, e eu vou fazer junto ao Comando-Geral da Polícia Militar. Recentemente, vocês receberam mais viaturas também, né? Recebemos viaturas, recebemos motocicletas, recebemos fuzis, capacetes balísticos, escudos. Então, realmente, esse ano foi muito bem vindo de materiais aqui para o Batalhão Três Lagos. Então, o senhor analisa, Três Lagos é considerado uma cidade tranquila, segura, ou uma cidade que tenha criminalidade alta? Nós verificamos aí que nós estamos conseguindo mitigar essa prática criminosa, com o que? Com o policiamento, com o policiamento ostensivo, com essa junção das outras co-irmãs, com a Polícia Civil, próprio bombeiro, a Getran. Então, isso aí fortalece a segurança daqui do município de Três Lagos. Muito obrigada, comandante. Está aí, eu conversei com o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagos. Obrigada.